Ah, E3 termina amanhã, então vamos fazer um videozinho só pra ligar a galera aqui e preencher a tabela? Mas é claro que sim! Vocês tem namorado, namorada, sabe que às vezes jogar com ele ou ela é muito da hora. Às vezes, é... nem tanto. E o que isso tem a ver? Nada, porque eu vou falar aqui dos piores casais dos games. Os mais chatos, melequentos e brigões de todos. O Life is Strange é aquele joguinho gostosinho, cheio de escolhas difíceis e muitos momentos que te fazem até chorar. Mas sabe o que me fez chorar de raiva? Esse casal mer... O jogo tem toda a rebeldia adolescente da Chloe, me irritava aquilo toda hora. E eu fiz tudo pra não ficar com ela no fim do jogo. Mas ele me insistia em deixar a Chloe e a Max juntas. Ah, sabe que a Chloe combina muito mais com a Rachel, do Life is Strange Before Storm. Sim, sim, aquele jogo é ruim, mas ele faz mais sentido. E dá pra entender que elas são feitas uma para a outra. Já a Max, que volta depois de anos fora de casa e acha que vai ficar tudo numa nice... Não, 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 comigo não! E no fim do jogo, você escolhe ou salvar a cidade ou a Chloe. Isso mesmo. A cidade ou a Chloe. Cidade. Chloe? Opa, opa. E aí, Chloe? Beleza, eu quero ficar contigo agora. Eu amo esse jogo, essa série, os jogos novos, os velhos. Sim, eu gosto até do Chris socando a pedra, vai. Ok, não vamos exagerar. Mas o que eu não gosto é esse casal Cefazol. Leon, desde a sua primeira aparição no primeiro jogo lá, Resident Evil 2, cai mortinho pela espiã Ada Wong. Ada, pra quem não se lembra, tinha até um namorado no Resident Evil 1. E sim, o nome dele só aparece no computador aquele, enfim. Ada, então, começa a ajudar o Leon aqui e ali no Resident Evil 2, depois no Resident Evil 4, agora no 6. Mas no fundo, no fundo, você sabe que ela tá só zoando com o Leon. Mesmo com toda a pose nos outros Resident Evil de machão. Yeah, agora eu sou foda, eu sou o Leon. Ele sempre que vê a Ada fica todo meloso e carinhoso e frases clichês. Não! Mano, ela não tá nem aí pra você, Leon. Supera, ela tá só brincando contigo, ela só quer te pegar, meu irmão. Não quer namorar, sério, não, sacou? Então, para de ir atrás da Ada e deixa ela te usar. Eu amo todos os Final Fantasy, todos, todos mesmo. Já disse aqui que o meu preferido é o Final Fantasy VIII, porque, sei lá, porque ele é ruim, mas é bom. E no primeiro disco do jogo fica claro que Skull gosta muito de Renoa. Sempre que ele vê ela, no primeiro momento que ele vê ela, ele fica... Ah, com essa cara de bobo. Porque ela teve atitude, fez o Skull dançar aquela cena clássica que todo mundo conhece. E Skull sempre foi marrentão, brigão e com medo das pessoas de se apegar a elas e se prejudicar. Então a Quistis leva ele lá pra um cantinho no começo do jogo pra dar uns pega nele. E ele fala, não, 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 sai daqui, vai falar com um aparelho. Ah, não, Skull, não, não, não. O que acontece é que no segundo disco em diante, todo mundo começa a ajudar o Skull e a sua atitude como personagem muda bastante. E a Renoa, inclusive, que gostava de um outro cara, o Safer, ela começa a cair no colinho, no papinho do Skull. Mas, hein? Algo está errado, eu sei, eu sei. A vida pode ser assim mesmo, mas eu quero acreditar que ele morreu. O Skull está morto desde o primeiro CD e tudo isso não passa de um sonho. Lembra a teoria do Skull morto? Pois é, um dia eu vou falar dela aqui pra vocês entenderem. Ah, não, 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 não. De novo isso, Skull, de novo isso? Pra quê? Pra quê? Pra irritar, galera? Sonic traindo a Amy com uma mulher humana? Ah, não, mano, a Amy não, cara, não fez nada pra ti, Sonic. Porque assim, o Sonic tem a Amy, que é da mesma raça, vai? Mas não, uma humana, meu Deus do céu, Sonic, como assim você vai fazer isso, cara? Você tá louco? Pior casal. Pior casal de todos os tempos. Com certeza mora em Dark Souls. A triste história da filha do Lord Gwyn, o chefe final do jogo, que se apaixona pelo dragão sem escama, Sith. Na história, Sith trai a sua raça de dragões porque ele sofria bullying, porque ele não tinha escamas. E aí ele contou tudo pro Gwyn e os Lords lá, como matar todos os dragões e só deixar ele vivo, hein? Então eles morrem todos, e sim, o Sith fica vivo. E tudo bem, porque o Sith agora foi morar num castelo, virou um Lord lá, virou... Não lembro, virou alguma coisa. E aí ele fica lá numa biblioteca, estudando a imortalidade, e um monte de coisa, como pôr escama, e ele fica testando umas magias, umas menas, e aí lá. O que importa é que ele viu o Gwyn, velho, era uma filha do Gwyn, e aí, ó, e aí, ó... PESADO! Até que nasceu Priscilla, uma mestiça, e ela foi escondida por vergonha, num quadro chamado Painted World of Ariadans. Enfim, essa história parece mais fanservice, e talvez seja a mesma, porque temos as teorias de que Priscilla seria apenas um experimento do Sith, sem escamas, como aquelas maids que ele testava. Ou ele comeu mesmo a filha do Gwyn, né? Vai saber. De qualquer modo, que casal bizarro! E é isso, se vocês gostaram, comentem os seus casais bons e ruins nos games. E infeliz dias de namorado pra todo mundo, amanhã, depois, sempre, né? E é isso aí. Quinta-feira, tamo de volta com o resumo da E3. E muito sexy!